A dificuldade do triple flip. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 26.5.4. No episódio anterior, 26.5.3, eu falei sobre o tipo de manobra que quanto mais você tenta, mais difícil vai ficando por causa do cansaço que vai se acumulando. E naquele episódio eu citei aquele vídeo no canal Braille Army, Braille Skateboarding, onde o skatista Uz Daniel estava tentando pela primeira vez mandar um triple flip. E ele comentou então neste vídeo esse problema de que o cansaço vai se acumulando. Porém, o triple flip tem ainda um outro problema. Não é apenas a questão de ser uma manobra muito cansativa. Para que no tempo em que o skatista dá o salto para cima, recolhe os pés, para que o skate dê três giros, ele tem que girar muito rápido. Então o skate gira muito rápido. E o problema disso é que é difícil contar quantas vezes o skate girou. Então um flip simples é fácil de identificar. E um double flip também é fácil perceber que o double flip é diferente do flip como um single flip. Mas distinguir entre um double flip e um triple flip, aí já é muito mais difícil. Tem que ter um olhar muito aguçado. E considerando que numa filmagem você tem 30 frames por segundo, aí fica mais difícil ainda. Pessoalmente é mais fácil, mas vendo nas imagens, na tela do monitor, é mais difícil. É por isso que esse tipo de manobra requer uma filmagem em câmera lenta, para que a imagem devagar mostre que o skate realmente girou três vezes. Mas não é apenas esse problema, tem mais. O problema é que como o skate gira muito rápido, o tempo é muito curto, o skatista não tem como saber se ele pode pisar em cima ou não do skate. Um skatista experiente, quando ele manda um flip, ele já percebe que o skate caiu de edge, ou então caiu de cabeça para baixo. Então o skatista já apoia os pés pronto para sair de cima, para não sofrer um tombo, uma queda. Mas no caso do triple flip, não tem como fazer isso. Então o skatista precisa simplesmente arriscar. É tudo ou nada. Não tem como prever o que vai acontecer. Então o cara manda a manobra e aí então ele pousa em cima do skate e seja o que Deus quiser. Ele não tem a menor dica, a menor percepção de como o skate voltou para o chão. É então o tipo de manobra onde o skatista sofre muitas quedas. Porque se ele pousa no skate com insegurança, mesmo que ele caia certinho, ele vai sair de cima do skate por causa da insegurança, um ato reflexo. Então para que ele permaneça em cima do skate, ele tem que apostar todas as suas fichas na manobra, na execução da manobra. E se não der certo, ele vai levar um tombo, vai levar uma queda. É isso daí meus amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.